Está chegando a atualização temporada de Pets trazendo um novo minigame. Tá preparado? Então senta, porque lá vem spoiler bomba! Eu recebi o e-mail da Gossip Girl falando várias novidades sobre a próxima atualização do PKXD. Quer ficar por dentro? Vem comigo! Vocês lembram da minha teoria de que a próxima atualização estaria relacionada com Pets? Então olha isso, gente! Está super confirmado! E vai ser uma atualização não só fofinha, mas cheia de novidades. A primeira é que a bateria super vai estar te dando 100% de chances de conseguir a mutação que você quer. Ou seja, atualmente nós temos dois tipos de bateria, a comum e a super. Normalmente, essa bateria super aumenta a probabilidade de você conseguir a mutação de pet que você deseja, mas não é garantido. Mas segundo o e-mail da Gossip, 100% de chances, ou seja, ao usar a bateria super durante a temporada de pet, você vai conseguir a mutação que você quer. Bora pra próxima novidade? Lembra que eu falei pra vocês do spoiler do admin que ele estava andando sobre um pet e que poderia ser um novo minigame que estava por vir? E é exatamente isso! Na próxima atualização terá um minigame específico de corrida sobre pet e montaria. Eu adorei! Falando em minigame, também vai ter um novo circuito de parkour de pet, inspirado naquelas outras atualizações. Eu estou super animada pra fazer várias disputas com vocês. Agora preste atenção nesses símbolos que vão chegar na próxima atualização. Esse aqui significa que você só precisa atingir o nível 5 para o seu pet virar do tipo montaria. Esse aqui já mostra que para ele ser montaria é necessário fazer uma mutação de pets. Agora eu entendi porque que meu falcão do nada, mesmo sem ter feito mutação, passou a ser assim do tipo montaria. Já era um spoiler do que estava por vir. Falando em pets que está por vir, eu tenho mais fofoca pra contar pra vocês. Mas antes já, deixa seu like e se inscreve aqui no meu canal para ficar por dentro de spoiler de PKXD. A rede social do jogo publicou hoje algumas silhuetas de pets que vão chegar nessa atualização. E o terceiro já foi revelado nesse meio da Gossip Girl. Olha isso, gente! Glitch está podendo mesmo. Vem mais um pet inspirado em sua armadura. Agora repare bem nesse aqui que parece um gato. Na lateral dele, saem assim essas ondinhas, igual a armadura do gato. Terá apenas uma inspiração nessa armadura ou ele vai ter algum poder especial? E esse pet aqui que tem uma silhueta de falcão, será que finalmente vai vir esse falcão lá do spoiler da atualização de Ilha de Pets? Falando em Ilha de Pets, muitas pessoas querem que essa ilha volte para liberar uma figurinha relacionada com a entrada dessa ilha. No e-mail da Gossip Girl não foi falado nada sobre isso. Mas é possível que abra-se um portal para que a gente possa jogar nela. Certo mesmo que vai retornar são esses pacotes lindíssimos com dois pets montaria super especiais. E eu também reparei nessa imagem aqui a roupinha deles de outra atualização de pets. Essa imagem aqui está cheinha de spoiler, como o retorno que eu previ pra vocês do pet Triciaratops e também agora do Tatu Bola. Agora, e esse carinha aqui que eu nunca vi no PKXD? E fique ligado que pode ser que atualize na quarta-feira e eu corro pra avisar vocês.